E em evento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu declaração no mínimo comprometedora. Em discurso, ele disse, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. O que podemos tirar de conclusão nisso, Tiago? Olha, sem novidade, porque a gente já imagina como funciona o Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista as últimas decisões, mas a gente pode tirar uma análise de que é, sim, preocupante essa declaração. Não é uma declaração simples e que a gente vê, pelo menos até o momento, apesar do Congresso estar em recesso, pouco burburinho em Brasília, por enquanto. As falas desse, se é que podemos chamar de discurso, nos dá muitos insights. A gente pode tirar muitas evidências ou provas daquilo que já temos como entendimento. Quem não se apega a partidos ou não é militante, sabe bem o que eu estou falando. É que há muito tempo as ações e os atos do Supremo Tribunal Federal pendem mais para um lado do que para o outro. Embora os ministros falem em equilíbrio, em independência e até mesmo insinuem a famosa imparcialidade. Na prática, não é bem assim. Nesse mesmo evento, ao lado do Barroso, está o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já foi PT, foi do Partido Comunista do Brasil e atualmente está no PSB, que fez, assim como tantos outros brasileiros, questionamentos, apontamentos e denúncias ao sistema eleitoral. Ele nada sofreu. Mas, vindo de outro lado, tudo o que foi possível, eles, o TSE e o Supremo, censuraram. Tiraram do ar, melhor dizendo, né? Na outra ponta, tem o ex-BBB que virou deputado, Jean Wyllys, que disse para todo o Brasil ouvir o que ele acha do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, abre aspas, Alexandre é responsável por promover a censura no Brasil. Fecha aspas. Mas ele, nada sofreu. Pelo contrário, foi protegido alegando ameaça. Voltando ao fato mais recente, duas falas de Barroso são muito fortes e graves. A primeira, abre aspas. Nós derrotamos a censura, tortura, o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas. Vaiado, ele tentou agradar a plateia radical. Com mais uma frase, abre aspas. Fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaias, porque temos um país para construir. Fecha aspas. E ele, o Barroso, também é autor daquela frase. Perdeu Mané. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reputou a presença de Barroso em evento que ele chamou de político e de fala de natureza também política. Ele falou que foi infeliz, inadequada, inoportuna essa frase. E aí a análise que a gente faz é que, a meu ver, totalmente um discurso mais voltado para viés pessoal, de autopromoção e política, do que de um ministro do Supremo, que deve, assim como um juiz, falar nos autos. Opinar só quando é um assunto de autoridade, ou que está em evidência, ou que está em momento, ou que estão julgando naquele momento. O que a gente vê hoje na justiça brasileira são declarações como essa. Primeiro, por que ele foi convidado? Qual é o interesse público de um convite de um ministro? Estava se falando para uma bancada de acadêmicos de direito? Tu vê que já estavam colocando no assunto, ele estava sendo vaiado, só para explicar para a audiência, porque estavam falando da questão do piso da enfermagem. que ele foi um dos que votou contra, não votou contra o piso, mas para que houvesse uma adequação. E o voto dele não foi um voto descondenado, foi um voto coerente, porque não basta o impacto no sistema público de saúde, você também tem a iniciativa privada, que poderia ser afetada com a aplicação desse piso retroativo e já de imediato. Então foi nessa seara. E a plateia que estava, obviamente, uma plateia radical de estudantes, a maioria deles vinculados a partidos de esquerda, de ideologia mais radical, onde tudo está errado, se não é da doutrinação deles, tem que ser criticado, vaiado, ele se viu ali no sinuca de bico, dizendo o português claro. E aí teve que, eu acho que ele meio que tentou agradar o público, fazendo uma fala mais alinhada com eles e não deu certo. pegou feio, apesar da repercussão, tanto na mídia como na esfera política, ser a menor do que a gente imaginaria que fosse. E se fosse de outra esfera de ideologia, talvez seria muito mais acuado. O eco, que a gente chama na comunicação, seria muito maior. Ou o ruído seria maior. E me chama a atenção também o discurso do Pacheco, que mostrou-se totalmente desinteressado na abertura de um pedido de impeachment. E por que eu falo, e reforço para a audiência e para vocês, que foi o ministro do Senado que falou sobre esse fato. Por que a gente não viu o Arthur Lira, que está lá, curtindo o iate do safadão, antecipou as férias, está lá, tudo certo, não está nada, porque está em recesso, mas ele não se manifestou. Por que é o Senado que se manifesta? Nós já falamos aqui, é o Senado que tem o poder de interferir no Supremo Tribunal Federal. Porque há que ter um equilíbrio nas esferas políticas e judiciárias. E o Senado é que tem essa possibilidade de interferência e até mesmo de abertura de um pedido de impeachment contra qualquer um dos ministros, dos 11 ministros que lá estão. E tem vários pedidos engavetados e é o presidente do Senado que tem esse poder. Mas na fala do Rodrigo Pacheco, eu não vejo esse sinal de interesse de fazer essa abertura. Pelo contrário, ele já começa apaziguando, dizendo que na mesma tribuna que ele estava ali fazendo aquela coletiva, ele já tinha criticado as ações dos bolsonaristas contra o Barroso. Então, ele já começa o discurso dizendo, ó, eu estou aqui fazendo esse discurso e vou talvez te criticar, Barroso, mas eu só quero te lembrar que eu já te defendi. É bem nesse tom, assim, que eu interpreto. Então, para mim, não vai haver avanço nesse processo, pelo menos por enquanto. E a gente vê que, além do discurso político e pessoal, nós estamos caminhando praticamente, assim, tudo indica, né? Eu não quero aqui fazer prognóstico negativo do nosso futuro político histórico, mas pra uma ditadura democrática, né? Onde a gente tem uma verdade relativa, uma liberdade relativa, onde ela só é permitida para um lado e não para o outro, né? E é um caminho que se constrói e é grave. Se a gente não tomarmos atitudes que possamos convencer os nossos congressistas, e eu falo os deputados, os senadores, nem que seja nos estados, para que interfiram em Brasília, que peçam, né? Que essas aberrações sejam barradas, porque não é só isso. E, por isso, ontem, em um evento público transmitido pela TV Brasil, a mesma que usaram como argumento para deixar o Bolsonaro inelegível por oito anos, Marcelo e a audiência, o ex-ministro da Educação da Presidenta Dilma, o Renato Janis Ribeiro, num ato de governo, ele disse a seguinte frase, Houve uma fraude eleitoral em 2018, que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. E aqui eu pergunto para você, onde está escrito, nesse momento que a gente vive da história, que a gente pode questionar o sistema eleitoral? Porque, pelo que a gente vê, parece que está proibido. Estão percebendo que eu falo de ditadura democrática, ou de democracia relativa, que parece que ele, por ser da esquerda, já ter sido ministro, aliado ao Partido dos Trabalhadores, pode dizer que lá em 2018 houve uma fraude eleitoral. Que o Bolsonaro também diz que, deixa, pelo menos, subentendido nas entrelinhas, que talvez houve uma fraude eleitoral, inclusive que ele ganhou e ele mesmo a questiona. Claro que é muita coisa em jogo, tem gente que sabe de muita coisa e talvez não queira falar, porque o risco é grande. Mas onde está a cobrança da grande mídia, dos partidos políticos, dos congressistas, dos senadores, para esse tipo de fala, que põe em xeque uma eleição, que o TSE, esse mesmo TSE, caçou o Bolsonaro, que caçou a candidatura de Deltan Dallagnol, que está trabalhando, inclusive divulgaram uma campanha agora, que não é nem período eleitoral, para justificar o salário dobrado deles, porque, não sei se vocês sabem, o ministro, quando vai para o TSE, ele recebe dobrado. Então, talvez, para justificar esse salário dobrado, lançaram uma campanha agora, institucional, institucional, que está em veiculação na mídia e nas redes sociais, falando de, e tentando ensinar a gente a votar, como se a gente não soubesse votar. Já num trabalho, para, em breve, começar a mexer no processo do senador Sérgio Moro, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, esse mesmo TSE, é que veementemente critica esse tipo de ato. E vou além, ao lado desse discurso do Barroso, no mesmo palanque estudantil, está, eu falei ali no comentário, está o Flávio Dino, que também, em outra hora, já questionou o sistema eleitoral. E dois dias antes desse mesmo discurso, eu achei muito estranho o Flávio Dino estar em cima do mesmo palanque do Barroso. Eu já acho que é uma estratégia dele, para não deixar que mexam na cachopa dele, que tem bastante marimbondo. porque ele questionou o sistema eleitoral brasileiro. E dois dias antes, o Barroso deu declaração à imprensa, dizendo que não iria mexer no processo. Então, dizer que a nossa democracia não está em risco, é muito errado. Porque o que a gente ouve, vê e acompanha pela mídia especializada, que cobre a política e a justiça, está tudo muito desequilibrado e sempre para o lado da esquerda. Enquanto, em outro momento, a ala mais de centro e direita, tudo que vem de centro e esquerda, nada acontece. Quando vem do centro para a direita, sempre há um questionamento, uma multa, ou uma tentativa de, no canetaço, na caneta, na simples assinatura, derrubar um candidato eleito, como foi o caso de Doutor Dallagnol, e agora um senador da República. Esperamos que, na volta do recesso, o Congresso e o Senado se manifestem mais claramente sobre o que ele... Não precisam fazer nada. Mas a gente quer ouvir, da voz deles, o que eles acham desse tipo de declaração. Até porque, Tiago, eu vejo o seguinte, um membro da mais alta corte desse país dar uma declaração dessa, é, no mínimo, o juiz sair de uma sentença que tem que ser baseada em provas, e tem que ter fatos que realmente comprovem a culpa, vamos dizer assim, daquele que está sendo acusado, e após, então, dar uma declaração e dizer, nós vencemos não pela lei, não por o que a lei nos dita e nos leva a dar determinada sentença, mas sim por uma ideologia. E deixa claro que, eu não entendo em nenhum momento do discurso dele, que quando ele diz, nós vencemos, foi o voto. Eu tenho subentendido que nós vencemos por tudo que a gente já ouviu, e pela declaração dele do Perdeu Mané, é que parece que foi feito algo para que aquele lado que eles chamam de bolsonarismo, quando na verdade é a direita, porque existiam dois candidatos, a gente foi para um segundo turno, não foi o bolsonarismo que votou no Bolsonaro ou o lulismo que votou no Lula, foram os brasileiros. Então, nesse sear, eu concordo contigo. É, e eu acho também o seguinte, Tiago, alguém já disse isso, mas quem sabe foi somente desta vez, na próxima nós vamos melhorar, vamos corrigir. Atualmente, é o que nós estamos, infelizmente, assistindo. Existem determinados casos que somente pode desta vez, depois nós voltamos novamente para a linha desse, vamos dizer, para o trilho do trem novamente. Mas me preocupa essa correção, vai ser corrigido para qual lado? Pois é. E aí E aí Obrigado.